Mas que união é perfeita, Brasília e Itália. Um brinde. Meu país tem uma das melhores gastronomias do mundo. Vocês, papas chibéis, ajudaram a aperfeiçoar. É incrível essa mistura. Eu criei a pizza de jambuco e camarão. Que felicidade. Agora vamos nos juntar de novo. Uma italiana vestindo o rei da Amazônia. Já pensou? É isso mesmo. Remo é roba de capa. Capisci?